E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta ao MSI 2 e dessa vez eu estou jogando o mapa PKM, valeu? Eu não deixei o link na descrição porque foi um amigo que passou o link pra mim e eu fui lá, fiz o download e acabei esquecendo de só fazer o link. Eu vou salvar o link pra deixar pra vocês, mas só dá uma pesquisada aí no Google, mapa PKM ou MSI 2 que vocês vão encontrar pra download, beleza? E nesse mapa vem junto esse ônibus bacana da Solaris, tá? Show de bola, tudo funcional, tudo bonitinho. Olha aqui a tabelinha que eu já coloquei lá em cima do nosso horário, a gente vai sair 3 horas da tarde. Coloquei aqui também que funciona legal, tem a câmera aqui da porta traseira, das duas portas, traseira, que ele tem duas portas, traseira. Tá aqui no painel, tá? Show de bola, tá? Funcional. Vamos nessa então? Fazer a nossa viagem? Deixa eu liberar aqui o nosso freio de mão, pisar no freio pra colocar a marcha, né? Senão se você não pisa no freio ele não entra a marcha, não encaixa. Vamos lá, deixa eu ver que horário que é agora. Agora são 2h18 e eu vou sair 3 horas daqui. Então vamos chegar aqui no ponto. Bacana aqui, ó. Parar aqui e vamos... Colocar o relógio aí pra 2h58. Aí, beleza. Já tá na hora de sair. Já chegou o passageiro. Antes de começar a gameplay, deixa eu fechar essa porta aqui. Nossa, fechei na cara aqui. Antes de começar a gameplay, já começando, já vou deixar meu forte abraço a todos vocês que vêm acompanhando o canal, hein? Deixando seu like marutão. Compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais. O meu muito obrigado, tá? Bora socar o dedão no like e compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal, beleza? Bora chegar com os dois pesão no like, né? E eu acabei mexendo nas configurações aqui. E acabou saindo a voz do personagem. Vai vendo, mancada, hein? Agora o personagem vai ficar sem falar. Depois eu arrumo. Essa viagem vai sair... É bom que não fala muito, né? Porque desanima. E eu tô dando certo lá de errado? Não, tô dando certo lá de certo. A galera falou que esse mapa... Eu acho que eu já joguei nesse mapa. Eu não me recordo. Mas falaram que esse mapa é bacana. Tem acho que quatro ou cinco linhas pra fazer. Né? E não é tão pesado. Então vamos testar o mapa, então. Vocês dão sugestão e o Jean traz aí pra vocês, beleza? Já o próximo ponto ali, ó. Ela fala o ponto? Ela fala o ponto que a gente tá indo, rapaz. Olha só pra você que bacana. Legal, legal, legal. Gostei. Gostei. Presta atenção no lado do ponto. A hora que estiver chegando, o buzão... Dá o anúncio aí, né? Bom, eu acho que tinha que ir reto mesmo, né? Pô, galera. Eu gostaria muito de ter tempo pra fazer um mapa do OMSI, cara. Só que eu sou um cara muito perfeccionista, cara. Eu gosto das coisas no mínimo detalhe. Eu ia querer caprichar muito do mapa. Mas nem tempo eu tenho, né, cara? Como eu queria fazer um mapa? Pra quem não sabe, eu já comecei. Eu tinha feito o mapa brincando ainda. Quem acompanha o canal sabe disso. De Taubaté, eu fiz o meu bairro idêntico ao meu bairro. Idêntico mesmo ao meu bairro. Faltava decorar. O problema mais difícil não é criar mapa. É a decoração do mapa. Aí acabei desistindo, porque conforme eu falei... Opa! É, conforme eu falei, eu sou muito perfeccionista. Eu comecei a decorar o mapa e acabei desistindo, que demora muito. Dá muito trabalho. Como o meu tempo é meio... Corrido. Nem fiz, né? Aí, ó. O tio não fala. Tirei a voz do tio. Cortei a língua de todos os passageiros. Ah, deixa avisada, galera. Aí, uma coisa. Eu desinstalei todos os mods que eu tinha no meu... No MSI. E... Por que que eu fiz isso? Tem gente que reclama que o MSI é bugado. Tá certo, o MSI é mal otimizado. Mas, cara, se você fica instalando muito mod dentro do MSI... Ele acaba pesando muito mais ainda. Então, o meu MSI começou a dar umas lavadas. Começou a dar umas bugadas. Eu precisei remover tudo. Baixei tudo de novo na Steam. E baixei somente esse mapa aí. Roda lisinho. Lisinho, lisinho, lisinho. Igualzinho bondinha de neném. Lisinho, lisinho. Ô, louco! Tá? Fica a dica aí pra galera. Porque a minha pasta do MSI já tava dando 60GB. Cê tá louco. Tá o mesmo tamanho do GTA... O GTA V, cara. Agora eu formatei, não. Desinstalei. Baixei de novo da Steam. Tá lá com os seus... 3GB. Quase 4GB, cara. Do mapa aí que eu coloquei, né? Cadê o ponto? Ah, na frente, ó. Agora eu ia abrir pelo botãozinho aqui, ó. Já... Olha no retrovisor lá. Ô, tio, desceu pela frente, cara. Nem pagou a passagem, mole. Que isso, tio? Safadinho, safadinho. 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 Fala pouca, moebo. Vai, tio. Vai ou não vai? Não vai, né? Então tá. Esse ônibus não é manual, tá, galera? Tá, galera. Tá, galera. Ó, eu vou reto. Não, eu tô fazendo 305, tá certo. Tem que virar aqui o andai. Abre o simáforo, por favor. Por favor. Tirar o campo lá de fora aqui, senão não dá pra mim ver ali, ó. Rapaz, não quer abrir, não. Aproveitar pra bater a fotinha aqui, ó. Vai semáforo. Ai, pra mim não abriu, cara. Brincadeira. Brincadeira. Tô dando certo, ó. O ônibus até que é gostoso, cara. De dirigir ele. Gostei. O próximo que abrir é o meu. E o carro vai virar ali também. Vou ser primeiro, eu vou virar primeiro que ele. Vou ser mais esperto. Vou ser mais esperto. 30 quilômetros por hora. Vai virar. Aguim Kim. Aguim Kim. Chegamos no Aguim Kim. Ô, tia. Tá na mão. Sorte que os passageiros da muda, hein. Eu acho que o passageiro não tá falando porque esse mapa aqui não tem as vozes lá na pasta, né. Por isso que ele não fala. É, e acho que é isso mesmo. Faltou colocar as vozes lá. Tchau. 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 vou ser mais fechado abre então vai abre 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 O nome do ponto Ó, tem um botãozinho que a gente Coloca aqui pra ele fechar a porta Que legal O que mais que tem ali Não sei pra que que serve isso aqui Ó, legal, tem bastante coisa aqui, rapaz Vamos lá, termina a viagem A gente fica brincando com o botãozinho Aqui dá uma travadinha Eu acho que tá passando mapa, né? Carregando Segunda parte Aí ele dá uma travadinha Calma, tio, eu vou parar o ônibus aí, tio Calma, você vai ter que voltar, ó Andando Bacana o jogo mesmo, cara Não tá pesado, nada Só aquela parada que deu ali Porque é normal, né? De fazer a leitura Carregar os... As texturas, né? Ó, mais uma paradinha aqui Porque deve ter bastante coisa aqui no mapa, perto Pitorasowa da Parkova 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 Passatio, ninguém quer pagar passatio Tá louco Oh, semáforo Fechou, fi Ficar longe aqui pra ver o semáforo Abriu Carro quer virar aqui também, ó Calma aí, tio Espero virar aqui Daí você vira O, falo pouco mojazinho, bo Fala pouco chique Fala pouco chique, bo Tá na mão, tio Tá na mão Tá na mão Ó, rapaz É bastante gente, hein Deu bastante andante, rapaz Sorte pegamos o semáforo aberto aqui, hein Pô, vazia, né? Ih, só falar em semáforo aberto Pegamos fechado Aí, abriu Następny przystanek Pitorasowo Kamienna Rapaz Deixa eu ver onde que a gente tá aqui Uma, duas, três Faltam mais quatro paradas Mais quatro paradas, rapaz Tamo longe, hein Mas já? Quarenta quilômetros por hora Eu não tô nem aí, mano Tô socando o pé aqui Następny przystanek Pitorasowo Rubiêž Hum, biajz O carrinho esperou, tá bom 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 Quem que puxou a cordinha Esses três andantes aí É uma moezinha que tá lá na porta Abriu, vambora 305 reto O carrinho esperou, tá bom O carrinho esperou, tá bom O carrinho esperou, vambora Cair 253 reto Osvoi porcim, v والas Acho que esse aqui foi o último ponto Sem mafo de morado, rapaz Primeira vez que pegamos sem mafo aberto Todas as linhas, acho que é tipo uma rodoviária aqui, né? Następny przystanek, Pitorasowo, koniec trasy Vou tirar a câmera aqui 305 É o outro ali, ó O que eu vou ter que fazer? Eita! A galera já querendo embarcar, já Ponto final aqui, fi Vocês vão só na próxima viagem Já é, Elvis Następny przystanek, Pitorasowo, na Ramowicka É isso aí, galera Tabelinha aí feita pra vocês Espero que vocês tenham curtido E já sabem, né? Quem curtiu o vídeo, aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí o nosso canal Se você não for inscrito Só clicar no botãozinho abaixo aí, ó Pra tá se inscrevendo E tá acompanhando o canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Forte abraço a todos Valeu E... Fui!